Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype focadas em conversação e para preços acessíveis e para todos os níveis. Então vamos ver a dica de hoje. Você sabe o que significa Markov? Repeat, Markov. Markov. Markov é marcar uma área, mostrar os limites com linhas, faixas e outros marcadores. Então vamos ver alguns exemplos de Markov. Muitos animais usam aromas fortes para marcar seus territórios. Many animals use strong scents to mark off their territories. A polícia marcou a cena do crime com uma fita amarela. The police marked the crime scene off with yellow tape. The police marked the crime scene off with yellow tape. Faça uma frase com Markov nos comentários e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço e see you next class!